O que é isso? Queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Diga a glória a Deus. Que alegria poder voltar aqui a esse púlpito tão abençoado, a esta casa que me recebe com muito carinho. A minha gratidão a Deus pela vida do apóstolo Agenor Duque. Deus abençoe a bispa Ingrid. Já não é apenas um casal de pastores, mas eu os considero como os meus amigos. Obrigado pelo carinho e o respeito pelo qual sempre tenho honrado o ministério que Deus tem me emprestado. E é uma alegria voltar aqui. Diante de tantos amigos aqui essa noite, louvar a Deus pela vida do Giovanni, Roberto Marinho, a Neide. Deus abençoe a todos aqui, os obreiros, auxiliares, pastores. Meu abraço e consideração a todos nessa oportunidade. Aproveitando para cumprimentar os irmãos internautas que estão nos assistindo. É uma noite de bênção, é uma noite de avivamento, de glória. E uma hora dessa, parece que é o primeiro horário da manhã, porque o ânimo desses crentes aqui. Está difícil encontrar a igreja com esse ânimo. Uma hora dessa. E se virar a vigília aqui, fica todo mundo até as seis da manhã. Eu nem vou inventar de fazer a proposta de virar a vigília, porque é capaz de virar mesmo. E amanhã cedo eu tenho que viajar. Mas que bom que você está aqui. A presença de Deus está tomando o nosso coração. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. É um texto conhecido, prático, rápido. Eu não quero cansar você, mas quero ser fiel àquilo que Deus entregou ao meu coração para compartilhar com você nessa oportunidade. Abra comigo a sua Bíblia no salmo mais conhecido. Salmo de número 91. O salmo do livramento. Salmo de número 91. Deus abençoe o Tiago, nosso amigo que está aí, também nos dando um suporte. Queridos, enquanto você está procurando, deixa eu fazer aqui só um rápido comercial. Enciclopédia da vida dos personagens bíblicos, de A a Z. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, no final o pastor Roger estará lá na porta. E ele tem essa enciclopédia maravilhosa e vai abençoar a sua vida. Tá bom? Eu tenho também aqui uma Bíblia para as mulheres, muito sugestiva. Ela tem tanta pedra aqui que se a rainha de Sabá tivesse visto uma Bíblia como essa, ela tinha sofrido de um mau súbito. Porque tem pedra aqui que nem no templo de Salomão tinha. Tem sardônica, jaspe, tem muita pedra bonita aqui, viu? E você vai levar num preço bem acessível. E além dela ser com uma capa muito bonita, ela também tem arpa cristã e a letra é hipergigante. Tá bom? Então, além de você comprar, vai ficar rico porque vai levar tanta pedra aqui. Vai levar o maior tesouro que é a palavra de Deus. Vai levar arpa cristã. E além disso, se tiver óculos, é curado porque a letra é enorme. Tá bom? Então, procura lá o pastor hoje e você pode fazer essa aquisição. Os maridos, namorados, pastores, obreiros que quiserem presentear suas respectivas esposas, namoradas e etc. Fique à vontade. E as amigas que querem favorecer a outra e lembrar e abençoar a vida de outras, faça isso. Você estará nos abençoando. Salmo de número 91. Quem está com o texto sagrado aberto, diga amém. Amém. Vamos fazer o seguinte. Eu leio um verso e você lê outro. Vamos lá? Eu leio o primeiro e você lê o sucessivo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você lê o dois. Amém. 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 preciosidades que existem nos versos expostos aqui, a partir do verso primeiro, que o salmista está falando de um indivíduo, ele indica alguém, ele não começa esse salmo dizendo todos os que habitam, porque ele não está falando de todos, ele está falando de alguém, ele está indicando este tipo de pessoa, ele está dizendo aquele, e quando o escritor está falando daquele, ele não pode totalizar no mundo inteiro, ele está dizendo a alguém que se submete a uma autoridade, a alguém que conhece o senhorio, a alguém que está debaixo de uma cobertura, então eu já começo dizendo que este salmo não serve para o arrogante, não serve para o prepotente, esse salmo não serve para o soberbo, para aquele que se sente senhor de si, para o que confia na sua própria força, este salmo não serve para aquele que tem as suas posses e nas suas posses confia na força do seu braço, este salmo é para aquele que depende única e exclusivamente das misericórdias do senhor, então eu quero nesta noite acreditar que estou pregando aqui a um público que depende única e exclusivamente da vontade do senhor, da presença do senhor, quem somos nós se não fosse a presença do senhor, e aí o salmista começa dizendo, aquele que habita, em outra tradução diz no lugar secreto do altíssimo, na tradução João Ferreira de Almeida diz no esconderijo do onipotente, e eu fiquei pensando comigo, o que é habitar num esconderijo, existe duas formas de estar em um esconderijo, a primeira forma de estar no esconderijo, é estar na condição de cativeiro, quando alguém é sequestrado, e eu vou ser muito prático, esta pessoa naturalmente é levada para um esconderijo, e este indivíduo que foi sequestrado, levado a um esconderijo, nesse esconderijo, na condição de alguém que sofre o sequestro, ele não é provido, ele também não é escutado, ele passa fome, medo e frio, são sintomas característicos de quem é levado para um esconderijo, e até mesmo para um cárcere à beira da morte, aos estetores da morte, mas o salmista não está dizendo desse esconderijo, o salmista está falando, o salmista está falando de um esconderijo protetor e provedor, ele não está falando de um esconderijo que assusta, ele não está falando de um lugar macabro, ele não está falando de um lugar onde tem fome, ele não está falando de um lugar onde tem peste, ele não está falando de um lugar onde é ameaçador, onde é pavoroso, ele está falando de um lugar inalcançável, inatingível. E eu sei que nós estamos aqui numa grande metrópole chamada São Paulo e nesta cidade tão grande, em meio a um oceano de casas que existem tanto na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e nos interiores ao redor, vocês já provavelmente devem ter ouvido falar de pessoas que moram em Fortaleza. Quem mora em Fortaleza, num esconderijo ou em um lugar afastado, geralmente esse indivíduo precisa passar por uma guarita, ele precisa ser identificado. E quem mora nesses lugares, geralmente mora porque quer segurança, sim ou não? Ele quer estar seguro, ele quer a sua privacidade, ele quer guardar a sua integridade física quando você vai até uma casa de condomínio ou numa portaria de um prédio, você precisa se identificar e dependendo da identificação, quem está dentro da Fortaleza ou quem está no refúgio decide atender ou não. Quando nós estamos escondidos em Deus, quando nós estamos em sua habitação, esta habitação torna-se para Satanás algo inacessível a fim de que ele vem com toda a sua fúria, com toda a sua guerra arquitetada contra nós, mas ele não consegue nos alcançar porque estamos escondidos. E deixa eu dizer algo aqui, este esconderijo, como eu disse a vocês, não é um cativeiro. E eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus pode te esconder, diga aí, diga, Deus pode te esconder de situações vexatórias, diga aí, guardando a sua vida e não colocando você em cárcere. Diga para quem está do teu lado, diga, o que Deus tem para você não é cativeiro, o que Deus tem para você é uma fortaleza segura. Ei, o que Deus tem para você não é um cárcere privado, o que Deus tem para você é um lugar espaçoso para que a sua alma se alegre nele. Eu quero profetizar porque vim profetizar aqui nesta noite, que todo cativeiro que prende vidas esta noite será quebrado. E se é possível que alguém entrou aqui preso pelo vício, preso pelo medo, preso pelo pânico, preso pelas sequelas dos traumas, o céu me toma aqui nesta noite e já manda te anunciar. Vou arrebentar os cativeiros, vou quebrar os cadeados e vou te colocar na minha habitação segura. Aleluia! Glória a Deus! Diga para quem está do seu lado, diga, tem uma habitação segura. Diga aí, nessa habitação segura, você não vai passar privação. Diga para quem está do seu lado, diga, o bom desta habitação segura é que tem provisão. Diga, Deus esconde, mas alimenta. Deus não é como o diabo, que esconde e deixa passando fome. Não, 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 não. Esconde e deixa na rua da amargura. Deus esconde e provê. A Bíblia diz que quando Elias profetizou para Acabe, ele deu o dedo na cara de Acabe e Jezabel e disse, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho. Aí Deus falou para Elias, vem cá, que agora eu vou te esconder. O sistema quer te matar, mas eu vou mandar pão, eu vou mandar farinha, eu vou mandar mel, eu vou mandar azeite, eu vou mandar cordonices, eu vou mandar maná, eu vou profetizar para quem está ouvindo essa palavra. Alguém aqui está vivendo o tempo do esconderijo de Deus e Deus está te dizendo, não vou deixar rirem da tua cara, não vou te deixar no opóbrio. Vão mandar provisão para te provê. Vão mandar provisão para te ajudar. Vai ter farinha, vai ter água, vai ter comida, vai ter pão, vai ter mel, vai ter providência. Aleluia. Estou sentindo o Senhor aqui, hein? O Senhor está se aproximando de nós aqui. O Glória, o Glória, o Glória. Diga para quem está do teu lado, diga para te derrubar, vai ter que atravessar milhares de anjos. Diga aí, diga aí, diga aí. Diga se o diabo não te derrubou até agora. Ei, esquece. Esquece que Covid não te derruba, demônio não te derruba, fofoca não te derruba, mentira não te derruba. Nakumba não te derruba. Pode jogar pó de pemba, roda baiana, bater cabeça pra santo. Pode virar de ponta cabeça, ficar de quadro, faz o que quiser. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, porque o Senhor está dizendo, eu sou aquele que te guardo. Eu sou aquele que te escondo. Eu estou sentindo nessa noite que está vindo livramento aqui pra essa casa. Quem está comigo, levanta, sai do teu lugar, abre a tua boca e dá o maior Glória. Vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem no Glória, vem, vem. Aí, apóstolo, eu fiquei pensando, porque geralmente, quando alguém compra ou aluga um lugar seguro, ele quer saber o nível dessa segurança. O nível dessa segurança. Qual o nome, pastor? Pastor William. Imaginemos que o pastor William vai comprar uma casa. Num condomínio fechado. Não tem ainda? Receba. Quando você vai a este condomínio, você vai levar a sua família. E aí você quer saber o nível de segurança de entrada, de saída. O que o condomínio te oferece e o que é que tem lá que te cativa. Sair de onde você está, do seu lugar de origem, para morar lá, porque ele lhe oferece segurança. E eu fiquei pensando comigo, qual é o nível da segurança que o esconderijo do Altíssimo oferece? Aí, Moisés diz, o nível da segurança é a sombra. Andes. Vem cá, apóstolo. Eu estou vendo a sua sombra. No senhor, eu posso bater. Se eu quiser socar aqui a sua cabeça, eu posso socar. Mas a sombra. Eu posso bater na sombra. Eu posso puxar a sombra. Eu posso empurrar a sombra. Eu só posso ver a sombra. Mas eu não posso fazer nada nela. Deus está dizendo, o nível da minha segurança, para quem está em mim, é como se fosse o nível da sombra. Pode até te ver, mas não vai te tocar. Pode até te ver, mas não vai te machucar. Pode até te ver, mas não vai te derrubar. Você está à sombra. À sombra. À sombra do Onipotente. Vem comigo. Vem comigo. Diga para quem está do teu lado aí, diga, eu desconheço. Diga aí, diga aí, eu desconheço. Uma segurança que tem um nível comparado a uma sombra. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Precisa de algo físico. E a Bíblia está dizendo, o nível da segurança é a sombra. A sombra vai e a sombra vem. O Senhor está dizendo, se você vai, eu vou. Se você fica, eu fico. Se você entra, eu entro. Se você assina, eu assino. Se você compra, eu compro com você. Teu pé é meu pé. Tua boca é minha boca. Tua mão é minha mão. Se você chega, eu chego também. Eu estou sentindo que está vindo algo sobrenatural. Aqui para dentro desta casa, a sombra cobre esta igreja agora. Eu estou vendo uma sombra de Deus muito grande aqui. Olha para quem está do teu lado e fala, sabe por que a calúnia não te derrubou? Diga, porque a sombra está te guardando. Diga, sabe por que a fome não te matou? Porque a sombra está te guardando. Sabe por que a macumba não te pegou? Porque a sombra está te guardando. Sabe por que aquela empresa não fechou? Porque a sombra está te guardando. Sabe por que teu ministério não faliu? Porque a sombra está te guardando. O senhor está dizendo, eu te guardo. Eu te guardo no monte, eu te guardo no vale. Eu te guardo na zona sul, eu te guardo na zona leste. Eu te guardo no Brás, eu te guardo em Itaquera. Eu te guardo no Japão e te guardo na América. Eu te guardo, eu te guardo. Eu tenho uma notícia para dar para essa igreja. Nós estamos debaixo da sombra. Eu vou correr aqui. Adaramahash. Tem lugar que não pode falar língua, mas aqui pode. Tem alguém aqui para falar línguas comigo? Nakatalamassuidekebia. Shimanakam terrebiense, como Nubria. Tem alguém aqui comigo para falar línguas? Rekenoita, geminaro, kimanassomini, kamanassiá. A sombra desceu na igreja do Brás agora. Terceiro. Diga comigo, diga. Eu estou em uma habitação que tem provisão e que tem segurança máxima. Aí ele diz assim, ele te livrará. Olha o que o salmista diz assim, ele te livrará do laço do passarinheiro. Se alguém aqui não sabe o que é o laço do passarinheiro, o laço do passarinheiro é uma armadilha com isca. Arapuca. Arapuca. E o passarinho que voa é inocente com a arapuca, porque ele está pensando na comida. Porque às vezes eu sou inocente. Mas nem todo mundo que bate no meu ombro é inocente. Às vezes eu abro a porta da minha casa é inocente, mas nem todo mundo que entra na minha casa é inocente. Às vezes eu dou liberdade a alguém inocente. E quem chega vem na malícia. Ande. E tem arapuca aqui. Que vai ser desarmada pelo poder da palavra. Bispa Ingrid, a gente parte do pressuposto que o que eu não faço com os outros, eu não quero que faça comigo. Sim ou não? Então eu sempre parto desse pressuposto. Se eu não faço com ele, certamente não fará comigo. Mas o laço do passarinheiro, Neide, não é assim. Porque o que há, Marapuca, quer ganhar vantagem sob a inocência do passarinho. Onde? O senhor está se aproximando de nós aqui. Está lá, Manassúbria. Então eu devo dizer que nem todo mundo que cai, cai porque quer. Nem todo mundo que entra numa fofoca, entra porque quer. As vezes foi um laço armado e a intenção de ajudar, porque qual é a intenção do passarinho? Come a isca. Mas ele não sabe que é arapuca. Muitas vezes a gente vai na intenção de ajudar e é uma arapuca para sujar nossa reputação. Muitas vezes a gente vai na intenção de abraçar, acolher. E quando você menos espera, Alamacia, a isca está pronta, mas eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui como profeta, para te dizer que se a tua intenção é boa e a arapuca está armada, o céu prega na minha boca e manda te avisar. Estou quebrando o laço do passarinheiro na tua vida agora. Eu estou sentindo Deus aqui. Olha para quem está do teu lado aí. Se você quiser tocar em quem está do teu lado, toca. Se quiser profetizar, profetiza. E se não tiver fé, aponta pelo menos o dedo. Diga para ele, diga, estão armando o bote. Diga, estão armando o escândalo. Então, armando a arapuca, diga, mas a arapuca vai quebrar agora. O laço vai quebrar agora. A obra do mal vai ser desfeita agora. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os homens de Deus e as mulheres de Deus? Cadê os vasos que sapateia? Cadê as mulheres da guerra? Cadê os homens da marcha? Acabou de descer um varão aqui dentro dessa casa e está cortando o laço do passarinho. Pega, 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 pega. O laço quebra agora. Agora! Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Tá forte, tá forte, tá forte, tá forte Tá forte, tá forte Se você puder, diga quem tá do teu lado, diga, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando A armadilha tá quebrando A porta tá abrindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Oh glória Oh glória Eu vou descer aqui Dá licença A miola O reba na canta Lama chão da arábia Quebrou Quebrou Deixa eu ver Quebrou 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 Aqui quebrou Ali quebrou A porta abriu O laço quebrou O mistério Acorda Pena Vem como Em pé Tentaste E enche-me De novo Eu vou deixar você levantar a mão por um minuto assim ó Enquanto o Roberto adora você canta com ele Fala a língua Porque eu tô ouvindo o Roberto Barulho de laço quebrar O laço tá quebrando O laço tá quebrando O laço tá quebrando O laço tá quebrando Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito 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 Que desce Pão O fogo Vem como em Pentecostes E enche-me De novo Eu já vou encerrar Eu não tenho mais tempo Mas eu quero você aqui perto do altar Vem cá Corre aqui Vem cá Diga comigo Diga Estou Não tá fraco Diga forte Diga Estou Em uma habitação Que existe providência E que existe segurança E diga aí Que me livra da Arapuca Aí em quarto lugar Ele diz assim Ele Te livrará Da peste Perniciosa Eu não preciso desenhar Pra ninguém Que porque todos nós O Brasil e o mundo Sabe o que é peste É fato E deixa eu dizer uma coisa Assolação de peste Não pede licença Pra entrar Nessa pandemia Que virou o mundo De cabeça pra baixo E que nós já estamos Nela quase um ano A gente viu negro Branco Bonito Feio Gordo Magro Asiático Americano Europeu Rico Pobre Porque a peste Não respeita Mansão Não respeita Ferrari Não respeita Alphaville Nem favela A peste A peste entra Sem pedir licença Eu vi uma mulher Rica Filha de um Diretor De uma grande empresa Dono de uma grande empresa Dá uma entrevista Dizendo Meu pai O homem milionário Tinha dinheiro Pra comprar Parte do mundo Mas não teve dinheiro Pra comprar Isso aqui E se a peste Chegar Com autorização De Deus Pode ir pra Sírio Pode ir pra Einstein Pode ficar Na Santa Casa Pode ir pro Santa Maggiore Vai pro Paulistano Vai pra onde tu quiser Mas a sombra Do Onipotente Deixa eu contar um negócio aqui Eu cheguei na Europa Meados de março Começo de abril Eu não sabia que tava infectado Aí começou a me dar aquela dor nas costas E antes eu passei na casa da minha mãe Minha mãe é uma mulher muito crente Mulher do ciclo de oração As mulheres do cocó Perigosa Aí já tinha uns 20 dias Que eu não ia na casa dela Eu também não sabia como é que eu tava E a gente tinha ouvido Mas a possibilidade na minha cabeça era remota Eu até então achava que eu tava bem Aí liguei Mãe, faz um almoço aí que eu tô indo Tá bom, vem Aí fui Cheguei lá, sentei, comi Ela tem mania de orar por mim Me ungir Vou te ungir Tá bom, pode ungir Aí ungiu, orou Quando ela orou Tava eu e um amigo meu E eu e ele tava infectado A gente tinha chegado de viagem Aí quando ela orou Ela disse pra mim assim Eu vi agora Passar aqui no meio Um homem Com duas divisas Ande E ele passou com duas divisas Só que ele passou Dá licença aqui, apóstolo Ele não passou de frente pra ela Ele passou de frente pra mim E de costa pra ela Como se dando cobertura A ela Ande Ele disse O homem Ela disse pra mim O homem passou E me cobriu Eu falei Amém, mãe Fui pra casa Deu três dias Bispa Quando deu três dias Tô nas costas Tô de cabeça Doeu as pernas Deu febre O olho aqui Parecia que tinham dado Um soco na bola Do meu olho Começou a sentir calafrio Faltou o olfato E minha mãe começou a me ligar E eu não atendi a ligação Porque eu fiquei com medo E aí eu me toquei Que eu tava com covid Mas também fiquei com medo Aí liguei pra ela depois E perguntei Tá tudo bem? Tô bem E ela tem bronquite Ela é alérgica Eu disse Mãe, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Aí começou a dar um desconforto Não chegou a ser uma falta de ar Mas foi dando um desconforto E foi exatamente naquela época Que deu lockdown Em São Paulo inteiro E nenhuma igreja abria Aí eu peguei minha esposa E ela começou também A se sentir mal E assistindo repórter Aquela coisa Aquela preocupação Ela disse Eu vou morrer Eu falei Vai nada Vai morrer Que paz Porque tem gente Que fica desesperado Eu falei Desliga essa TV Eu falei Já que a gente Não pode ir Pra lugar nenhum Porque estamos em isolamento Aí eu liguei Pra uns amigos meus Que eu também sabia Que eles estavam No mesmo sintoma Que eu Disse pra eles Pra igreja Não pode ir Mas já que tá Todo mundo infectado Bora pro monte Que ninguém para crente Irmão Diga pra quem tá do teu lado Diga o diabo Não vai te parar Diga o diabo Não vai te parar Uma dificuldade Pra subir o monte Fui lá Pro monte De Guaianazes Uma dificuldade Pra subir Aquela agonia Num peito E subir Quando subimos O senhor falou De joelho Tá bom Aí o senhor falou Sete hinos Da arpa de sangue Aí comecei Pelo mundo brilha Luz Desde que morreu Jesus Quem gosta de musiquinha Não entende Mas quem é da guerra Entende esses processos Aí vamos outro Apoderse Em força E vigor E vamos cantando Sete hinos De sangue Ajoelhado Oramos o primeiro dia Aí como descemos Descemos Aí o senhor falou Mais um dia Outro dia E aí o senhor falou Eu quero sete Eu queria entender Porque Deus gosta tanto Do sete O negócio é de Deus A perfeição é de Deus O dia sete é dele E eu disse O negócio é sete Topa O cinco Fechou Topa Sete dias Sete hinos De sangue De joelho E oração No último dia Delemenê Cama Na súbria Eu vi Quando se apresentou Um varão Com uma roupagem Em cima Daquele monte Todo coberto Engraçado que ele Estava como os Enfermeiros Nos hospitais Mas ele não Estava de branco Ele estava de azul E ele entrou No meio da roda Onde nós Estávamos Ajoelhado E ele batia Aqui no peito Assim Neide Pá 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 E eu ouvi A voz de Deus Dizendo Ninguém aqui Agrava Porque eu estou Parando mal Agora Olha para quem Está do teu lado Aí Toca em quem Está do teu lado Aponta o dedo Para ele Fala A peste Tem limite Diga Diga o diabo Recebeu Um limite Diga a tua Prova Recebeu Um limite A tua Guerra Recebeu Um limite Ei Você que está Me ouvindo Me assistindo O senhor Está dizendo Eu estou Dando ordem A guerra E o mal Até aqui Não mais Até aqui Não mais Até aqui Não mais Ele te livrará Da peste Perniciosa Não ficou só aí Deixou terminar o processo Já termino Aguenta aí Sete dias Acabou o cansaço As costas parou de doer Eu já estava livre As igrejas já estavam começando abertas Aí eu liguei para a mãe Mãe Pai de senhor Amém Ela falou Tu está me escondendo em alguma coisa Porque a mãe é terrível Eu disse Agora que já passou Eu posso contar Mãe Eu peguei covid Ela falou Sabia 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 Você lembra Naquele dia Que você veio aqui E eu te ungi E orei Falei Lembro Você lembra do anjo Que passou Ui Antes Ela disse Era livramento E eu não sabia Olha para quem está do teu lado E fala Deus está te livrando E você nem está vendo Diga Diga para quem está do teu lado Diga Sabe qual é a raiva do diabo É que enquanto ele achava Que ia te sepultar Jogar areia na tua cara Você está flutuando Você está flutuando no esconderijo Do altíssimo Aponta o dedo de profeta Para quem está do teu lado E diga Se a peste não te tocou Ela não te toca mais Eu queria falar mais coisa Mas não dá O clima está bom Vamos terminar assim Glória a Jesus Ei Se eu fosse você Eu saia daqui Com a cabeça levantada Vai marchando Arruma essa cara Tira essa roupa de cinza Dá um grau nesse cabelo Arruma maquiagem Põe uma roupa bonita A empresa vai abrir E você vai entrar lá Como um general Dizendo A peste foi embora O mal caiu Eu quero saber Comigo quem vai entrar No esconderijo Do altíssimo agora Entra 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 Pega 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 Ele te cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo espanto noturno Tem seta Tem seta Que foi de dia Tem peste que ande na escuridão Corta na adquiação Ao meio dia Não importa quanto Caiu do meu lado Direito à esquerda Eu estou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele envia anjos para Me guardar Minha adoração Exclusivo é O que? O meu coração Vivo Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até Até diante da morte Prefiro ser Fiel Escute Termino Nós vamos orar Vai em paz Pra tua casa O Senhor Tá dizendo pra você Que horas são? Que nem eu mais sei Onze horas Onze e quinze O Senhor Tá dizendo O Senhor Tá dizendo pra você Vou te guardar Não mexe comigo não Que eu vou até O Senhor Anda lá Manassubria O Senhor Tá dizendo Vou te esconder Das línguas fofoqueiras Vou te esconder Das obras de macumbaria Vou te esconder Das arapuca Dos laços De sequestro É você andando E o meu anjo Assim ó Tchá 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 Tem dois demônios Que operam na igreja O das nove E o das nove e meia Quando dá nove horas Ele já olha pro relógio E diz Até tarde Na época do carnaval Tu virava cabeça Ponta cabeça E ficava até três horas da manhã O cachorro labia até tua boca É E aí não cuda Fica como defeito Nem gostei de pregador Nem gostei de cantor Nem gostei do tocador Mas quem é de guerra Já pega a espada Pega o capacete Parte pra batalha Olha pra quem tá do outro lado E fala Tô armado até os dentes Diga aí A Arapuca vai ser desfeita hoje E a peste breca hoje Diga cai mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você vai ficar de pé Diga tua casa fica de pé Teu ministério fica de pé Teu casamento fica de pé Tua saúde fica de pé Aleluia Vamos orar? Vai cantar de novo Aquele que habita os quadrerinhos Segure aí E nós vamos orar Oração de guerreiro Como é que é oração de guerreiro, pastor? Marchando Oita É Se a sé Olha pra quem tá do teu lado E fala Se tu não gosta de poder Vai embora Diga pra quem tá do teu lado E fala Se não gosta de glória Pega a bolsa Se vaza Rapo gato Porque só vai ficar aqui os guerreiros Cê vai levantar a mão assim, ó Vai levantar a mão assim, ó E nós vamos orar o Salmo 91 Com a mão levantada Vai orando o Salmo 91 E marchando E falando em línguas estranhas E o céu vai começar a batizar Tomar, renovar, curar O Covid se tiver aqui Vai ser queimado com fogo agora Abre a boca Vai agora Vai marchando Vai A sombra do Onipotente Descansará Tirei Vem, né Vem, né Vem, né Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste periciosa Ele te cobre com suas penas E debaixo de suas asas Eu estarei seguro Eu não temo espanto Vai Nem seta que foi de ti Nem peste que ande na escuridão Nem botandade Que a sua leal Veio Eu sou protegido Se eu for fiel Eu vou ver Vou lá Ele vinha Vem, vem Vem, vem Seja cheio Cheio Exclusivo É O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até Até diante da morte Tresfiro Senhor Não vou te fingir Minha adoração Exclusivo É O meu coração Por que? Vivo só pra ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Levanta a mão Prefiro ser Pula comigo Pula Não vou dividir Minha adoração Exclusivo Exclusivo É O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Prefiro ser Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo É O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Senhor Não vou dividir Minha adoração Exclusivo É Chama É O meu coração É Chama É Chama Vivo só pra ti Pula Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Fiel Joga a mão pro alto E dá um aplauso pra Jesus Não deixar andar Uh Quem crê nisso Deixa eu te dar a bênção final Levante a mão direita Olha pra mim um minuto só Fica de pé Que uma coisa estranha vai acontecer Quantos receberam essa palavra Duas palavras e dou a bênção ao final A primeira Algumas coisas vão sair E você vai ficar triste Mas Deus te trouxe até aqui agora Pra te dizer Era laço que eu te livrei Ali recebeu Aqui também Lá em cima Ninguém recebe Ei Olha pra mim Vai vir uns Mensageiros de satanás Vai falar assim Eu tô com tanta dor de você Coitado Coitado Como é que você aguenta Você vai falar ali Guaruda Tu quer levar fofoca? Não Não reclama não Foi livramento que Deus me deu Quantos recebe Essa palavra A última Abre as duas mãos Aprenda uma coisa Pastores que estão pro povo Pra protegê-los Olhem pra mim Tudo que o pastor falou É completamente correto Quem escreve Não, Vitinho Eu tava bom até agora Eu vou falar a última Depois eu vou deixar assim Quando essa parte Eu sou formado Em conceitos Um segundo só Um minuto Em conceitos Da cultura hebraica E de fato Os salmos Os tirilim São um cântico Moisés não escreveu Esse salmo chorando Moisés escreveu Cantando Por isso que eu pulava Eu saltava Porque quem conhece Bíblia Salmos São cânticos Moisés E levanta a mão Recebe essa O senhor sabe Que existe um demônio Que na Bíblia King James E na Deik Com K de Kibom Eles chama-se K-Tiv Vem cá Eu dou só um exemplo Abre o teu braço Assim Isso aconteceu Quando Moisés Estava subindo Pra receber a palavra Não Alguém veio buscar Uma resposta E foi Aí aquele demônio Por nome de K-Tiv Se opôs A Moisés E Moisés escreveu Esse salmo Alguém não entendeu Alguém te viu pulando Cantando com o pastor Roberto conosco Diz Esse povo é louco E Moisés cantou Pra dizer Deus me deu vitória Sobre esse demônio Ei Levante a mão Aí você Que tá em cima Sabe essa resposta Que não chegava Sabe essa provisão Que não descia Moisés Não tava subindo O Sinai Pra chupar um picolé Moisés tava subindo Ao Sinai Pra receber uma palavra Uma resposta Tá pra o seu povo Mas essa eu vou deixar Agora pra dar a bênção Afinal Aprenda e guarda isso Porque nós outros Principalmente eu A gente tem que entender Que uma coisa A cobra Ele diz assim Pisarás o leão E a áspide A áspide Aí ele fala Calçarás os pés O leão E a serpente Não confunda Áspide Com serpente No original Do hebraico Vou falar Jesus Porque tem gente Que fala assim O apóstolo É explosivo Ele fala Eu prefiro ser Um leão Que ruge na cara Porque a cobra É tão sem vergonha Não Ah eu vou falar Essa eu vou falar Passa aqui Vitor Passa Porque o vira-lata O vira-lata Tem mais coragem Que ela Porque o vira-lata Vem na tua cara E linda aí Não tem uma Mas a cobra Ela é tão sem vergonha Que ela espera tu passar E ela só vem por trás Ela espera Mas Deus diz Tu vai pisar na cabeça Da serpente Pera aí Mas ele disse mais A mão direita E eu dou a bênção final A áspide Fala de dois sentidos A pequena E o ovo Só uma mulher Entendeu? O certo é matar Quando é ovo Ei A gente deixa crescer Ei Pastor Ei Obreiro Deus tá lhe dando Visão de águia Pra matar Pra matar E se a quebrar Esses ovos De piton Deus não vai deixar Essa bicha crescer Pra tentar lhe engolir Não Porque tu sai daqui Debaixo Da autoridade de Deus Tu tá recebendo A autoridade do Altíssimo A sombra A sombra tá sobre ti A última vez Muito alto Pra esse povo Receber E eu dar a bênção Afinal Diz comigo Senhor Não vou te Vai Esté Vai Mardoqueu Vai Mardoqueu Vai Exclusivo É Não se prosta Pra Satanás O meu coração Canta pra Deus Vivo só pra ti Não abre mão Da onde igreja Não abre mão Do céu Vai Mardoqueu Vai Mardoqueu Tá diante Da morte Prefiro o que Prefiro ser Senhor Não vou dividir Essa boca Eu não te adoro Demônio Minha adoração Esse povo Não se prosta A Satanás Exclusivo Exclusivo O meu coração Vivo só Vivo só pra ti Não abre mão Do céu Não abre mão Do céu É o mesmo Até diante Da morte Prefiro o que Igreja Prefiro ser Fiel